Olá, como vai? Tudo bem? Está com fome da palavra? No programa de hoje nós vamos conhecer os graus de envolvimento com os pecadores. Não sei se você já pensou nisso, mas o Salmo I, no seu versículo 1, usa três verbos para indicar até que ponto podemos nos envolver com os pecadores e afirma que o homem bem-aventurado não faz isso. O primeiro verbo é andar e o seu cumprimento é no conselho dos ímpios. O que seria isso? Andar aqui indica nortear a vida, ter a mesma visão do mundo, viver de acordo com as normas e decisões tomadas pela Assembleia deles. É bom nos lembrarmos que falando sobre os malfeitores e seus constantes convites para nos unirmos a eles, Salomão nos adverte em provérbios. Não te ponhas a caminho com eles. Outro verbo indicando um grau maior de envolvimento é deter-se, que aparece com complemento no caminho. Na nossa lógica, esperaríamos que a expressão caminho aparecesse ligada ao verbo andar, mas não. Deus diz que o homem bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. Deter-se aqui dá a ideia de buscar proximidade, esforço, buscar contato. Indica que o bem-aventurado não tem interesse, por menor que seja, nas coisas ligadas aos pecadores. Salomão, falando da mulher adulta, lembra os jovens sem juízo. Não te aproximes da sua casa. Mas ainda encontramos aqui o verbo assentar-se com complemento. Roda dos escarnecedores. Este verbo não apenas significa seguir o seu modo de vida, ter interesse em suas coisas, mas buscar comunhão com eles, participando ativamente de seus projetos e fazendo com eles associação. Salomão, falando sobre o iracundo, afirma, não te associes com eles. E Paulo pergunta que sociedade ou comunhão pode haver entre luz e as trevas, ensinando-os que não devemos nos colocar em julgo e desigual com os incrédulos. Note bem, o homem bem-aventurado, segundo Deus, não se envolve em nenhum desses graus, por menor que seja, com os pecadores. Você é bem-aventurado? Que grau de relação você tem com os seus pecadores? Lembre-se que o salmista, no Salmo 139, 21, afirma, aborreça, Senhor, os que te aborrecem. Ligue-se cada dia mais a Deus e sua palavra. Ligue-se cada dia mais a Jesus e seus ensinamentos. E que Deus o abençoe. Ligue-se cada dia mais a Deus e sua palavra.